Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como anda o seu casamento? Que tipo de situação você tem vivido nos últimos anos, seja de 2, 3, 5, 10 anos de casado? Estamos passando por algumas situações de aconselhamento em que infelizmente estamos detectando que cada vez mais está aumentando o tipo de chantagem dentro do casamento. E infelizmente ela está acontecendo porque alguns dos cônjuges, ou ambos, não estão mais encontrando aquilo que eles idealizavam como um casamento perfeito para suas vidas. Como que anda o seu casamento hoje? Será que ele não é mais aquele que você sonhava para si? Se isso estiver acontecendo, por favor, que haja uma conversa franca com seu cônjuge, mas não seja um manipulador dentro do seu casamento. Muitas pessoas idealizaram um casamento fantasioso, com expectativas irreais de seus sonhos. E ao perceberem que a pessoa escolhida não era exatamente aquela que elas esperavam que fossem, tendem a querer manipular os seus cônjuges. Olha para onde estão caminhando os nossos casamentos. Existem algumas estratégias que são muito utilizadas. Se servirem de espelho, aproveitem para mudar. Tudo isso foi coletado com base nos casais, que a gente costuma atender em algumas das nossas palestras, tanto do Casados para Sempre, como encontro de casais, jantares de casais. E a gente percebeu que algumas dessas práticas devem ser evitadas pelo casamento, dentro do casamento. Então, olha só algumas delas que a gente tem encontrado. A chantagem emocional. Se você não fizer o que eu estou te pedindo, eu me mato, eu me jogo na linha do trem, eu me lanço na frente do ônibus. Provavelmente existem relacionamentos tão desgostosos que a resposta do cônjuge até poderia ser tudo bem, faça o que você achar melhor, não estou nem aí. De repente, é até um favor que você me faz. Olha que ponto que está chegando esses relacionamentos. Para mim, tanto faz. Às vezes, acho que isso é até a melhor escolha a ser feita. Meu Deus! Na maioria dos casos, a pessoa não está realmente disposta a se suicidar, mas utiliza de tal recurso como proposto para ganhar algo em troca. Olha que tipo de manipulação. Outra manipulação. A armadilha da culpa. Como você pode fazer isso comigo? Depois de tudo que eu fiz por você, te ajudei nos momentos mais difíceis. Querido, tudo que você fez pelo seu cônjuge foi seu dever e ponto final. Não seja desonesto e manipulador a esse ponto, jogando tudo isso na cara do seu cônjuge. Outra chantagem. Revelação divina. Deus me disse que você deve fazer o que eu estou lhe dizendo. Deus não lhe disse nada, infeliz. Não minta para o seu cônjuge. Barganha. Se você não fizer o que eu estou te pedindo, não farei isso ou aquilo. Isso é chantagem e uma atitude própria de uma pessoa imatura, irresponsável e egoísta. Conhecemos alguns casais que infelizmente estão utilizando o sexo como moeda de troca, dizendo, se você não fizer isso ou aquilo, não me procure mais à noite. Olha que tipo de troca. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não utilize isso como benefício para si próprio. Olha outro tipo de chantagem. O suborno. Faça o que eu estou dizendo e você não se arrependerá. Ninguém é dono da verdade e ninguém está isento de cometer erros. Se eles acontecerem, perdoe, mas não o utilize de suborno. Olha outra chantagem. Por força e por poder. Cala a boca e faça o que eu mandei. Não é possível tentar calar a vontade, a personalidade de outra pessoa. Não existe autoritarismo dentro do casamento. Ambos devem falar, ambos devem discutir e o acordo precisa acontecer. Homens estão utilizando do seu poder como sacerdotes para colocar suas esposas como escravas deles, tanto na área sexual como uma serviçal do lar. Isso está errado. Outra chantagem. Humilhação. Se você não fizer o que eu estou mandando, vou falar bem alto para todos ouvirem como você é, crentinho de meia tigela. Constrangimento público pode ser fatal para um relacionamento. Muito cuidado. Não se lava a roupa suja no mercado, na feira, festas familiares e principalmente dentro da igreja. Hipocondria. Olha que tipo de chantagem. Por favor, não me aborreça com isso. Não percebeu que eu estou doente? Existem pessoas eternamente doentes e que utilizam disso para chamar a atenção do seu cônjuge. Cuidado. Se está doente, vai se tratar. Se o problema é espiritual, vamos orar, vamos levar o nosso pastor, vamos conversar, porque Deus não atua nesse tipo de coisa, minha irmã. E principalmente, mulheres estão utilizando desse argumento de hipocondria, sempre doentes, principalmente em relação ao sexo. Estão deixando seus maridos em uma determinada posição indelicada, porque muitos deles entendem que isso é uma verdade e infelizmente não estão percebendo o tamanho do problema que estão cultivando dentro do seu relacionamento. Olha uma outra tipo de chantagem. Ajuda do além. Se você não fizer o que eu estou pedindo, arrumo facilmente outra pessoa que o faça. Olha isso. Isso é uma demonstração de deslealdade, insegurança e ressentimento. É uma ameaça constante dentro do casamento. É, se eu não achar dentro do casamento, vou procurar lá fora. Homens costumam utilizar isso em relação ao sexo. Querido, em nome de Jesus, que isso esteja repreendido do teu relacionamento. Esses artifícios manipuladores violam o princípio divino de falar a verdade com o amor. As manipulações destroem a intimidade, a abertura e a honestidade familiar. Ou seja, parem, conversem, evitem esses tipos de manipulações para que vocês consigam aquilo que deveria acontecer naturalmente dentro dos seus relacionamentos. busquem a Deus e em nome de Jesus o seu casamento será curado para a honra e para a glória do nosso Deus Altíssimo. Fiquem na paz.